Música Quando me lembro de você Sempre vem a tristeza Além do que eu sei São tantas lembranças Que me fazem Em meu peito coração Padecer Vivo só Por você Eu vivo só por ti Sem você perceber E a solidão me corrói Meu peito Quando estava Do seu lado Era bom Hoje só Mágoas Do meu coração Sem É você É você Fala meu Deus Fala meu Deus